Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR. Para garantir a preservação do meio ambiente, o governo brasileiro tem investido em medidas concretas. Uma delas, anunciada hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, é a meta para a redução de carbono gerado pela queima de combustíveis. É uma chave para frear o aquecimento do planeta e também trazer oportunidades de investimentos no Brasil. Combustível mais eficiente e menos poluente. Este é o objetivo da meta anual da Política Nacional dos Biocombustíveis, o RenovaBio, que vai reduzir em 10% as emissões de carbono na matriz de combustíveis até 2028, minimizando a poluição e o aquecimento do planeta. O RenovaBio é a consolidação de uma política brasileira revolucionária em combustíveis, reafirma a posição de liderança do Brasil na política internacional de redução das emissões de gases do efeito estufa. O presidente Michel Temer destacou que as metas vão diminuir a dependência do país com relação ao petróleo. Vamos reduzir, estou repetindo, de 11,5% para 7% a nossa dependência externa de combustíveis. O Brasil estará menos exposto, e esta frase é importante, à variação internacional do preço do petróleo e às flutuações cambiais. As metas também trazem vantagens econômicas para o Brasil, com estímulo à produção de combustíveis como o etanol. A expectativa é de investimentos da ordem de R$ 1,4 trilhão e R$ 400 bilhões na área de biocombustíveis. E estas metas, vou dizer o óbvio, mas são estímulo à produção de combustíveis mais eficientes e sustentáveis. Ganha o consumidor com preços mais baixos, como aqui ficou demonstrado, e maior também poder de escolha. Naturalmente ganha toda a sociedade, especialmente com mais segurança energética. Tudo isso com total respeito ao meio ambiente. O ministro de Minas e Energia destacou que o Renovabil é uma medida que visa um futuro melhor, com mais qualidade de vida. São medidas que não terão refeito amanhã, mas que nos próximos 10 anos, a cada ano, nós vamos ter resultados com o testemunho do compromisso do Brasil de garantir a seus filhos e a seus irmãos no mundo uma qualidade de vida melhor do que a que nós vivemos hoje. Além de avançar nas metas de redução de gás carbônico, compromisso do Brasil assinado na Convenção de Paris, o governo federal fez outros anúncios concretos pela preservação do meio ambiente. Serão criadas duas novas áreas de preservação. A reserva extrativista do baixo rio branco Jaúi Peri, na floresta amazônica, e um refúgio de vidas silvestres para Arara Azul, no estado da Bahia. E o presidente Temer comentou nas redes sociais a criação destas novas áreas de preservação mencionadas aí na reportagem. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e eu estou tendo o prazer e a satisfação de assinar, no dia de hoje, dois decretos importantíssimos para a proteção do meio ambiente. Um deles cria o Refúgio da Vida Silvestre e uma área de proteção ambiental da Ararinha Azul, que terá quase 120 mil hectares de áreas protegidas. Isso nos municípios de Juazeiro e Curaçá, na Bahia. Nessas unidades, será desenvolvido o programa de reintrodução da Ararinha Azul na natureza. Nós também assinamos um decreto criando a reserva extrativista Rio Branco Jaúi Peri, que ocupará 581 mil hectares da floresta amazônica, entre os municípios de Rorainópolis, em Roraima, e Novo Airão, no Amazonas. É uma das regiões mais isoladas do país, habitada por populações tradicionais, que prestam um importantíssimo serviço na conservação dos recursos naturais. Também é habitada por indígenas que vivem nas redondezas. De fora parte, um anúncio que já fizemos várias vezes, de que o desmatamento da Amazônia caiu mais de 12%, também tenho a satisfação de anunciar que nós também, na Mata Atlântica, nós tivemos uma impressionante queda de 56,8% entre 2016 e 2017, quando comparado ao período 2015-2016. De modo que é desta maneira que o governo brasileiro está comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente. E falando ainda de meio ambiente, uma operação conjunta entre IBAMA e outros órgãos federais e estaduais prendeu criminosos que vendiam animais silvestres sem autorização pelas redes sociais. Essas espécies eram traficadas de outros países, maltratadas e vendidas sem qualquer garantia. No Dia Mundial do Meio Ambiente, o IBAMA, junto com as Polícias Federal, Rodoviária Federal e Corporações dos Estados, cumpriram mais de 30 mandados de busca e apreensão e prenderam 12 pessoas numa operação de combate ao tráfico e à venda ilegal de animais por meio das redes sociais. Quase 140 animais foram resgatados, como aves, macacos, jacarés, serpentes e iguanas, entre espécies silvestres e exóticas que não são naturais do ambiente brasileiro. Durante a investigação, que começou ainda no ano passado, a partir de apurações dos órgãos envolvidos e também por meio de denúncias, foi identificada a venda de mais de 1.200 animais pela internet. Com a Operação Teia, que foi deflagrada em 15 estados do país, já foram emitidos autos de infração, que somam cerca de 500 mil reais em multas. E os alvos da operação também vão responder por crime ambiental, com pena que vai de seis meses a um ano de prisão. E, segundo o IBAMA, as investigações continuam. Cada uma das pessoas foram conduzidas à delegacia, estão prestando depoimento, prestaram depoimento e, com isso, nós vamos dar continuidade à investigação, que ela não termina em si nessas pessoas. Algumas delas realmente foram as que adquiriram e fizeram a entrada dos animais no país e outras não, elas são parte de uma cadeia. Então, o objetivo agora é a gente alcançar toda a cadeia. O governo federal vai abrir um espaço para ouvir a sociedade civil sobre os repasses de reajustes nos combustíveis. Essa é a ideia de uma consulta pública anunciada hoje pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. A agência quer receber sugestões para estabelecer a periodicidade mínima para os reajustes, ou seja, para determinar de quanto em quanto tempo esses repasses devem ser feitos. De acordo com a ANP, as medidas a serem adotadas têm, entre outros, o objetivo de estabelecer condições de negócios e de investimentos para a geração de emprego e renda na indústria do petróleo, gás natural e biocombustível. A solução, ainda de acordo com a ANP, vai atender a expectativa de sociedade e empresários pela garantia de preços mais justos. As sugestões poderão ser enviadas à ANP entre os dias 11 de junho e 2 de julho. Mais informações no site que aparece aí na tela. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da 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 NBR, a TV do Governo Federal.